Olha como o sol está chegando ali na pedra, uma nuvem está permitindo agora que o sol chegue ali até a pedra e você está vendo agora a formação do lagarto, por isso que a pedra aqui chama pedra do lagarto, na rota do lagarto, olha como é que ele surge ali, uma sombra que foi feita pela natureza nessa pedra, parecendo que existe um lagarto subindo a pedra, olha que interessante que agora que está chegando lá a luz do sol, tinha uma nuvem que estava impedindo ali e o sol está chegando ali gradativamente naquela posição ali onde vai aparecer a figura de um lagarto como se estivesse subindo a pedra, a rota do lagarto é por esse motivo, tem uma rota que chega lá até próximo lá olha aí a pedra, de pedra azul, olha como é que agora já fica uma imagem bem semelhante olha isso, para bem aqui para você ver, a imagem é bem semelhante já a um lagarto subindo a pedra então isso aí é a pedra do lagarto, na rota aqui do lagarto, na pedra azul em Domingos Martins que é uma região muito bonita aqui da nossa região serrana você está vendo aqui com explodividade aqui pelo canal da TV Cachoeiro, esse momento aqui na pedra azul ali está a pista normal que nós estávamos nela para chegar até aqui e agora que você vai começar realmente a perceber lá na pedra a imagem de um lagarto subindo olha, você vê que o sol está clareando só a metade da pedra ali olha, já dá para perceber, olha veja toda essa área aqui como é bonita aqui na rota do lagarto tem toda uma preparação turística aqui para receber muita gente, muito bem aqui, todo mundo que vem aqui fica satisfeito, volta por ser um local muito bacana, né? e ter essa obra da natureza ali que é a pedra do lagarto, na pedra azul dando todo esse charme aqui a essa área na região serrana aqui de Domingos Martins, no estado Espírito Santo vejam que legal pessoas moram lá naquele alto, para poder ter uma visão espetacular aqui da pedra olha aí, olha como as cercas aqui, as divisões aqui, tipo um muro, né? é bem feito, bem cuidado, olha tudo, olha até ali embaixo, olha os caminhos aqui são todos lindos, né? agora a sombra sumiu porque o sol já teve outra nuvem lá que atrapalhou mas aí está para vocês essa visão espetacular da pedra azul Domingos Martins, região serrana, do estado do Espírito Santo